Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para você. As medidas indicadas abaixo estão expressas corretamente em algarismos significativos. Então quer dizer que alguém mediu esse daqui e fez da forma correta. Escreva-se em notação científica. Então o que é notação científica? Notação científica é o número vezes uma potência de 10. 10 elevado a algum expoente qualquer aí. Ok? Esse número aqui tem que representar, tem que dar o mesmo valor, essa multiplicação tem que dar o mesmo valor do que o número que eu vou colocar em notação científica. Só que tem algumas regrinhas. Primeiro, esse N tem que estar entre o 1, então tem que ser maior ou igual a 1, e menor do que 10. Não pode ser 10, tem que ser menor do que 10. Basicamente é o que? É ter um algarismo vírgula alguma coisa. E esse primeiro organismo não pode ser zero. Tem que ser 1, 2, 3 ou até 9. Ok? E o E é um valor inteiro, é um número inteiro esse expoente E. Então vamos aqui como é que é. Então, por exemplo, 350 metros. Tem que colocar isso aqui em notação científica. Então, o N tem que ser o número entre 1 e 10. Mas é claro, tem que vir daqui esse N. Então, qual que vai ser esse N? Veja, se eu colocar a vírgula entre o 3 e o 5, fica um valor que está entre 1 e 10. Então, começa assim, 3,5 vezes 10 elevado a um expoente E. Ok? Então, veja. Onde que eu coloquei a vírgula? Eu coloquei a vírgula aqui. Então, quando eu multiplicar por uma potência de 10, essa vírgula vai ter que fazer o quê? Vai ter que se deslocar duas casas para frente, para voltar a ser o 350. Então, se a vírgula, eu vou colocar a vírgula aqui, né? Coloquei a vírgula aqui e quero que a vírgula venha duas casas para frente, eu tenho que multiplicar duas vezes por 10. Ou seja, eu tenho que multiplicar duas vezes. Ou seja, eu tenho que multiplicar por 10 elevado ao quadrado. Ou seja, mais 2. Então, isso aqui está em notação científica. Olha lá. O N, 3,5, está entre 1 e 10, vezes o 10 elevado a uma potência, que quando eu multiplicar vai fazer virar 350. Então, vezes 10 ao quadrado é 10 vezes 10. Então, 3,5 vezes 10, 35, vezes 10, 350. Ok? Então, deu 3,5 vezes 10 elevado ao quadrado metros. Só tem um probleminha aqui e um cuidado que eu tenho que ter. Essa medida está escrita corretamente em algarismos significativos. Então, eu tenho dois algarismos corretos, que é o 3 e o 5. E o último é o duvidoso. É o duvidoso. Mas eu tenho quantos algarismos significativos aqui? 3. Que é dois corretos e um duvidoso. E aqui, quantos tem? Um correto e um duvidoso. Então, eu tenho que deixar do jeito que está lá. Eu tenho que colocar mais um zero aqui. Agora sim, eu tenho dois corretos e um duvidoso. Então, agora eu coloquei em notação científica e mantive os algarismos significativos corretamente expressos. Vamos ver o próximo. 0,025 segundos. Então, eu tenho que colocar o N. Tem que ser entre 1 e 10. Então, se eu colocar essa vírgula aqui entre o 2 e o 5, fica entre 1 e 10. Então, vai ficar 2,5 vezes 10 elevado ao quê? Então, a vírgula está aqui. Quando eu multiplicar por essa potência de 10, essa vírgula vai ter que voltar para trás. Ou vai ter que voltar para trás. Se ela volta para trás, então o expoente é menos 2. Por que 2? Porque é duas casas para trás. E por que menos? Porque é para trás. Nesse exemplo, a vírgula tinha que mudar para frente. Então, era mais 2. Eu não preciso colocar o mais ali. Eu até posso colocar o mais ali. Tudo bem. Mas o mais 2 ou só 2 é a mesma coisa. Então, aqui o mais faz a vírgula pular para frente. O menos faz a vírgula pular para trás. Então, está expressa em notação científica. Agora, cuidado com os algoritmos. Quantos tem aqui? Um correto e um duvidoso. Ah, e o zero aqui? O zero não é nada. Esse zero na frente aqui, ele não é nem duvidoso nem correto. O duvidoso é o último. E o correto são aqueles diferentes de zero que estão aqui. A não ser que tenha aqui, por exemplo, 2 vírgula ou 3 vírgula 0 e 2. Então, o 3, o zero e o 2 são corretos. Entendeu? Tá? Então, é a partir daqui. Tem um outro vídeo aí falando sobre algarismos significativos. Dá uma olhada lá. Então, isso daqui tem dois algarismos significativos. Aqui também está com dois algarismos significativos. E o n está entre 1 e 10. E tem potência 10. Então, está certo. Essa é a resposta aqui. Ok? Essa daqui é a resposta aqui. E o último. 0,040 minutos. Então, o n, o número, o começo, o n vezes 10 elevado a um expoente. Então, o n tem que ser o quê? Entre 1 menor ou igual a n menor que 10. Não pode ser 10, mas tem que ser de 1 ou mais que 1. Então, se eu colocar a vírgula aqui, fica 4,0, né? Fica 4. E daí, está entre 1 e 10. Então, eu vou colocar aqui, ó. 4 vezes 10 elevado a um expoente. Então, a vírgula aqui está aqui, ó. Né? 4. 4 é a mesma coisa que 4,0. Então, a vírgula está aqui, ó. Eu quero fazer essa vírgula pular duas casas para trás para voltar como era antes. Então, uma, duas para trás. Então, aqui é menos 2. Algarismos significativos. Quantos tem? Tem 1 correto e 1 duvidoso. O último é sempre duvidoso aqui. Tá? 1 correto e 1 duvidoso. Então, eu tenho 2 algarismos significativos. Então, eu tenho que colocar 2 aqui também. Vírgula 0. Agora está correto. 4,0 vezes 10 elevado a menos 2 minutos. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Dúvidas? Poste nos comentários. Caso contrário, curta os vídeos e compartilhe os vídeos e ajude o canal aí, tá? Até a próxima. Até a próxima.